Beleza galerinha? Como é que tá vocês aí? Tudo beleza? Comigo tá tudo ótimo, uma maravilha! Hoje terça-feira, que dia que é, não sei hoje, deve ser 23 ou 24. Estamos aqui na cidade de Romanella, na Suíça, tá um dia de sol muito bonito, estamos no verão, estamos na época de férias, época de folga, todo mundo passeando, é como se fosse dezembro no Brasil, como se fosse janeiro, todo mundo sai pros lagos, piquenique, vai passear, vai pra outros estados, outros países, e tá muito bacana. Galera, tem um vídeo aí que eu vou pôr em cima aí no kart, que esse kart é esse Izinho, um I, a letra I, né, tendo uma bolinha, fica como um indicativo de vídeo pra assistir, dos caminhões que eu tinha lá no pátio da empresa onde eu e o Sr. Horácio fomos desembarcar a máquina, aquela máquina de 80 toneladas e tal de terraplanagem, que tava lá no centro de Lausanne. Então, ali que vocês podem ver nesse vídeo, ali onde tem, muita gente perguntou e questionou a potência, o torque dos caminhões, são tudo caminhões V8, 580, tinha até um Scania 730, na caçamba. Bom, galera, a questão é a seguinte, esses caminhões, eles trabalham em grandes aterros, então exige uma força e um torque muito grande, porque às vezes tá dentro daqueles buracos lá onde é feito os aterros e tem que sair de lá, né, carregado de barro, carregado de pedra, concreto, então não é qualquer caminhão que carrega esse peso, que tira de dentro do buraco esse peso, então tem que ser caminhões de muito torque e muita força. diferença, não só em um usado aí caminhão, tem muito caminhão aí pra viagem longa, estradeiro, mas é, nesse caso, é desnecessário você andar aí com um caminhão 730, um Scania 730 com um bit 2 toneladas em cima, pra fazer uma viagem longa, tem bastante, mas é desnecessário. Agora, quando se trata de obra onde exige muita força do caminhão, é, carregar pedra em um buraco, em terreno bem, bem difícil, aí você tem que ter um caminhão de muita força, né, porque vai pedir, exigir muito do caminhão, nessas obras de terraplanagem, minério, pedreira, senão o caminhão não sai de lá, né, não aguenta, por isso então a frota dessa empresa que a gente viu aí no vídeo e vai estar aí em cima no kart, tem esses caminhões potentes, são caminhões utilizados pra esse tipo de trabalho, caçambão, né, que ele fala, vamos pra tirar a terra de aterro, pedra, cimento, essas coisas aí, tem lugar, buraco bem, bem, bem forte, então por isso tem esses caminhões com esse, é, essa potência, os V8, 580, 730, etc, beleza galera, só pra vocês terem uma ideia de como que é mais ou menos, aqui na Suíça é, você não vê veículos autônomos, assim, porque é muito burocrático e normalmente quando você vai ter um caminhão, você vai trabalhar, você vai ter que se filiar a um, a uma empresa pra poder pegar os fretes e agregar, mas a maioria das vezes são transportadoras já credenciadas, né, então você vai ter que se agregar a uma transportadora pra você poder trabalhar, não tem chapas que vai descarregar essas coisas que nem tem no Brasil, é, o transporte flui de uma forma muito, muito, como se diz, é, exata, né, tal horário é tal horário, você chega, descarrega, chega, carrega, em alguns lugares aí você às vezes leva um toquinho ou outro, mas é pouca coisa, levar toco, pra quem não sabe, tá aprendendo é ficar esperando, tem que esperar pra descarregar, esperar pra carregar, é tal de levar toco, e outra coisa que me perguntaram esse dia, o que que era engolir caroço, ah, o cara tá subindo a serra e engoliu o caroço, muita gente não sabe, né, o que que é, na linguagem do caminhoneiro, o cara engoliu o caroço, engoliu o caroço, é, tipo você colocar uma marcha que o caminhão não vai subir, você tá indo no ar, você tá indo no ar, por exemplo, uma quinta reduzida, tá lá forçando o caminhão, você coloca uma cesta assim, o caminhão dá aquela engolida assim, e não vai, morre, morreu o caminhão, deixa o caminhão morrer, isso é chamado de engolir o caroço, pra quem não sabe, ah, o cara deixou o caminhão engolir o caroço, é, tipo, uma marcha errada, de errar uma marcha, e o caminhão dá aquela soluçada e pular pra cima ali, é o tal do engolir o caroço, beleza galera, só mais uma informaçãozinha, desejo a todos vocês aí, uma ótima semana, e sempre que aparecer alguma novidade aí, a gente vai tá registrando aí, pra mostrar pra vocês, embora no momento eu não esteja trabalhando com caminhão, porque tô passando por uma transição, não me canso de falar isso, é, vai chegar a hora certa, então, no momento, eu estou apenas é, como se diz, é, me adaptando ao país, né, é diferente de você mudar de um estado pro outro, outra coisa que eu queria falar pra vocês, que é muito difícil, o pessoal pede pra mandar salve, salve, são muitas pessoas, é, fica ali, já fiz isso anteriormente, cheguei a ficar 43 minutos lendo o nome numa lista, se torna muito chato, infelizmente, aí você, ai, manda um salve pra mim, manda um abraço pra mim, e acaba virando um vídeo chatíssimo, aí você fica 40 minutos esperando ouvir seu nome, ah, um salve pro Joaquim, pro Antônio, pro Rodolfo, lá da Paraíba, um salve pro, fica assim, estranho, se fosse uma, duas pessoas vai, mas são muita gente, então, fica difícil, valeu, galerinha, desejo pra vocês, já falei, uma boa semana, e, se você quer aparecer alguma novidade, aí a gente vai registrando pra vocês, vou procurar aí, achar um, uma forma de dar um modificado nos vídeos aí, e, sempre vai ter alguma coisa pra gente fazer, faço vídeo porque eu gosto, é o meu hobby, é uma coisa que eu curto, somente por isso, e pela amizade que eu tenho com as pessoas, não me importa de que forma, ou o que pensam, ou o que deixam de pensar, pra mim, é meu hobby, eu me divirto com isso, valeu, galera, e vamos lá, vamos lá, que daqui um dia nós estamos aí na rodagem, é só a questão da adaptação, daqui um pouquinho nós estamos andando ver, beleza? E fica o meu salve, né, pra todo mundo que assiste os vídeos, no geral, porque é muito difícil mandar um abraço pra um, um abraço pra outro, por causa de que tem muita gente, então tem gente da Paraíba, do Sergipe, Lagoa, Maranhão, Manaus, é, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Cuiabá, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Norte do Paraná, é, gente pra tudo que é lado, em outros países, Portugal, Japão, é, Uruguai, meus amigos lá do Uruguai, Argentina, então, um abraço, galera, fui, tudo de bom, boa semana!